Música Nesse momento a TV Calderão retornando do presídio municipal de Feira de Santana, presídio e vamos falar com o coordenador, né, o senhor Geunia Santos, ele é coordenador geral dos sindicatos dos servidores penitenciários do estado da Bahia. Como é que o senhor está vendo essa questão dessa manifestação, essa rebelião aqui em Feira de Santana? TV Calderão. É um fato lamentável, entretanto é uma tragédia que nós já havíamos anunciado que poderia acontecer, porque você tem uma unidade prisional muito acima da sua capacidade, você tem um número de servidores muito aquém do que deveria para se garantir o mínimo de segurança na unidade, você tem um pavilhão como esse, que é para 140 e poucos presos com mais de 300 presos custodiados, então você tem quase o triplo da capacidade do pavilhão e isso certamente gera no preso também protestos, né, desse tipo de briga interna que certamente é para chamar a atenção da sociedade, não é à toa que eles pedem para que a imprensa venha, porque isso é uma forma de se manifestar em uma situação que está incomodando. Entretanto, nós já havíamos levado ao conhecimento do secretário do Instituto Duarte que essa situação poderia acontecer e não somente aqui, poderá acontecer em outras unidades, porque você tem superlotação, você tem um número mínimo de agentes para cuidar dessa quantidade de presos, você não tem os equipamentos necessários para revistar aos pertences desses presos que chegam na unidade, que seja na cozinha, que seja por intermédio de visitantes. Nós temos cobrado equipamentos como body scan, que é aquele scanner corporal, para que a pessoa seja revistada da maneira correta. Temos cobrado também aparelho de raio-x para visitar pertences, para impedir que armas de fogo, por exemplo, entre na unidade prisional. Essa questão de arma também nós havíamos denunciado explicitamente, porque os agentes já tinham conseguido interceptar antes de entrarem para o pavilhão. Entretanto, apesar de todas essas denúncias, de toda essa cobrança, não houve uma resposta à situação e aí o fato aconteceu. Mas não aconteceu porque a CEAP não sabia que poderia acontecer. Sabia, porque nós denunciamos, nós fizemos relatórios e tudo mais. Infelizmente, não tomaram nenhuma providência e aí está o fato posto. Seu Júnias, essas armas, como é que ela entra no presídio, já que existe tantos agentes aqui? Como é que ela entra? Existe como ela pode entrar na carne que chega no presídio? Como é que essas armas entrou? Uma pistola e três trinta e oito? Então, essas armas podem entrar de diversas formas. Não tem como nós falarmos de maneira assertiva, é assim ou é assado. Entretanto, nós temos conhecimento de que comparsas dos presos que estão soltos atiram por cima do muro. Nós não temos os equipamentos necessários para fazer fiscalização de pertences ou de alimentos que chegam na unidade com o objetivo de adentrar até o preso. Então, diante da impossibilidade de você fazer uma revista eficiente nos pertences, diante da impossibilidade de você fazer uma vigilância eficiente, qualquer um meio pode ter trazido essas armas até a unidade prisional. O que nós sabemos é que graças à bravura dos agentes penitenciários, hoje não aconteceu aqui uma tragédia maior, porque foram eles que estavam aqui para conter a situação dos presos que pularam o muro, para impedir uma fuga em massa, entendeu? Para impedir que esses presos tomassem todo o âmbito do complexo prisional aqui de Feira. Então, os agentes, mesmo sem os equipamentos e em número infinitamente inferior, conseguiram conter essa situação. Entretanto, a condição de trabalho devida para que eles façam esse trabalho da melhor maneira possível, não tem. E não é por falta de reivindicação. Nós temos reivindicado muito, temos uma greve para ser deflagrada na quarta-feira, justamente porque o secretário não atende as reivindicações dos agentes e, infelizmente, a vida do agente está em risco a partir do momento que ele adentra a unidade prisional. Porque ele não tem equipamento, ele não tem um número suficiente para conter qualquer situação, ele vai se arriscar para fazer cumprir o seu trabalho, para fazer manter a segurança da unidade. O secretário Néstor Duarte esteve aqui em Feira de Santana, fazendo alardeio, tocando fogos e agora ele recebeu a comemoração, é isso? Sete mortos e cinco feridos. Exatamente. Inclusive, a audiência pública que teve no dia 11 do 3, com o objetivo de ele explicar por que os presos no sistema prisional têm regalias, ele aproveitou a oportunidade para fazer propaganda de coisas que não existem. Diz que essa unidade aqui, por exemplo, que já foi foco de outras denúncias, como os agentes fazendo vaquinha para levantar muros, implorando para que houvesse câmeras de vigilância, para que houvesse mais servidores nos pátios, foram ignoradas. Ele preferiu fazer propaganda de que estava tudo bem e prefere continuar fazendo propaganda do que assumir que, de fato, a sua gestão está sendo ineficiente e os servidores e a sociedade como um todo estão pagando o preço por essa ineficiência. O governador Rui Costa tinha conhecimento, qual foi a cobrança por parte do coordenador Jean Nias de toda essa inoperância que aí está acontecendo? Quem vai pagar, independente de ser prisioneiro ou não, quem vai pagar por essas vidas que foram cerfadas, essas sete vidas? Já tinha o governador, tinha conhecimento, o ministro do Arte tinha conhecimento verdadeiramente que a qualquer momento essa bomba podia estourar? Agora não. Com certeza. Em janeiro, logo depois da aposta do governador Rui Costa, nós elaboramos um relatório, enviamos a ele, posteriormente enviamos um outro relatório. Há cerca de uma semana enviamos um outro relatório diagnosticando as falhas na administração da CEAP e os problemas das unidades prisionais, cobrando uma providência. Então não foi por falta de conhecimento. Tanto a CEAP tinha conhecimento, como o governador do estado também tinha conhecimento. Lamentamos é que nenhuma atitude tenha sido tomada e o caos foi instalado. E alertamos que o que aconteceu aqui em Feira pode acontecer em qualquer unidade prisional, porque nós dissemos e temos repetido, o controle das unidades prisionais está na mão do preso, porque não tem como meia dúzia de servidores controlar o que acontece dentro do pavilhão.